Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou gravar mais um vídeo pra vocês, esse vídeo é mostrando as coisas minhas de unicórnio Eu não peguei todas, todas as minhas coisas, eu não peguei todas, todas não, tudo não Peguei algumas coisinhas pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, deixe seu like, inscreve no canal e clique nas notificações de vermelho de novo E gente, se você é novo no canal, seja bem-vindo no canal Marcela Ribeiro Aí vamos fazer muita coisa aqui divertida, né? Bom, eu vou mostrar algumas, então, e a meta de like para hoje é 70 mil likes Será que vocês conseguem deixar pra mim 70 mil likes? Se deixar 70 mil likes, deixa eu ver Eu traço um vídeo, eu indo pro shopping, comprando muita coisa legal Aí eu vou lá dentro do shopping, gravando, eu acho que eu vou passar vergonha, né? Porque todo mundo vai ficar olhando pra mim, mas eu vou cumprir essa promessa Mas vocês tem que deixar 60 mil likes, né? Então eu vou parar de ir blá 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 blá, e bora lá lá Uh! Gente, vamos começar, deixa eu falar Uma pergunta rapidinha pra vocês E se vocês quiserem mais vídeos Tipo assim, hoje eu vou mostrar todas as minhas coisas de unicórnio Algumas, né? E outro dia eu vou mostrar algumas coisas da Minnie Algumas coisas da Frozen Algumas coisas da Moana Só você deixar nos comentários que todos os personagens que eu tiver aqui em casa Eu traço tudo pra vocês, mostrando tudo que eu tenho dos personagens Então, bora lá começar, né? Bom, vou começar pelos... Pelos cadernos Cadernos Bom Eu tenho esse caderno aqui, ó Do unicórnio Que vocês já viram mostrar o meu material, né? Ó Ele já tá tudo escrito, ó Porque, né? A gente escreve lá na escola Tá tudo escrito Esse aqui foi o desenho da minha prima Da minha prima Minha prima Ana Clara Ela fez o desenho, olha Minha prima Ana Clara Olha o desenho dela Desenho é melhor que eu, né? Desenho da minha... Foi ela Desenho da gente Na compra E aqui tem mais folhas E soltou, né? A gente tem as minhas notações Muita coisa Atrás Atrás é assim Atrás disso aqui é assim Atrás do outro é assim Eu vou mostrar porque eu vou falar Mas eu vou mostrar as coisas de trás Mas se não é o que, bababá Então Agora eu vou mostrar Os meus copos dos unicórnio Eu tenho esse copo rosa Que foi no meu aniversário Esse copo branco Que foi no meu aniversário Também Esse também tem essa garrafinha Que eu ganhei da minha tia Clarice Que ela me deu Ela vem com um potinho Mas o potinho não sei onde que tem E agora eu vou mostrar Minhas A lembrancinha Que eu ganhei no aniversário Da minha prima A minha prima Preta Eu não sei É de lei Eu não sei o nome dela direito Mas Todo mundo chama o nome dela de preta Que é o apelido dela Então, né? No aniversário dela Eu não podia ir Então ela Deu a lembrancinha Ó A lembrancinha Ela me deu Esse chaveiro de unicórnio Muito fofo Olha isso Vou abrir para vocês verem Como é que é Ainda nem abri Bora ver Para a gente ver como é que é, né? Ah, gente E também tem muita gente falando Que eu não estou gravando O vídeo de Das minhas filhas, né? Tem muita gente falando aqui Não estou gravando vídeo Das minhas filhas Mas aí um dia Eu vou continuar a gravar, gente Porque eu estou dando tempo A gravar algumas coisas Ó Olha que fofo Ó Não estou a focar, né? Ah, está do lado Olha que lindo Essa minhas filhas aqui Que fofo, né? E também vem A caneta Olha Aí tem esse pompomzinho roxo A caneta é azul Nossa Pronto A caneta é azul E, gente E lembrando Essa caneta aqui O pop Tinha pompomzinho rosa E roxo Já que a minha cor favorita É roxo Então eu escolhi Esse daqui Ai, se vocês quiserem Eu gravo o vídeo Mostrando tudo que eu gosto Com a minha cor favorita Essas coisas assim Agora chega a hora Mostrar a minha roupa Do unicórnio Bom, gente Eu tenho esse short Do unicórnio Olha que cacho Eu amo Eu amo esse short Essa blusinha E Esse Gente Esse Essa Sapatilha linda Da unicórnio Olha isso E é tamanho 35, tá? Tamanho é 35 O tamanho da roupa 8 Mas eu Acho 10 Esse aqui é 10 8 10 35 Bom, gente Então foi esse vídeo Eu mostrei as coisas Do unicórnio Então Se vocês quiserem, né Eu gravo um vídeo Mostrando essas coisas Nos comentários Que eu faço, né Então foi o melhor Beijo pra vocês Até a próxima Bye, bye